E pensei assim, mano, eu enchi uma box, tá bom, o restante da box é porque eu dei, tá? Eu dei pra amigos meus o Sylveon Shine, espalhei pra alguns amigos já, ainda falta gente pra receber. E quando eu encerrei, quando eu estava voltando pra cidade, apareceu um Go-Go-It Shine. E eu clonei ele também. Do lado! Do lado! Mano, deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Calma aí, aqui, ó.